What? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu acho que a gente já está gabaritado a tentar entender o que é essa figura aqui Como eu expliquei para vocês, essa figura não tem tanto problema de bake quanto ela tem problema de gerenciamento Ou seja, fica muito difícil você entender aqui o que significa esse menu, o que significa esse bits aqui Que são dois processos de bake separados Que os nossos amigos chamaram de qualquer coisa, enfim, ficou uma bagunça aqui Eu quis tentar entender E há uma coisa que piora a situação aqui O fato de que esses bakes, vejam, eu vou abrir o máximo que eu consegui aqui de tudo Para vocês entenderem o seguinte Vamos tirar os hides Hide, hide, end aqui Vamos tirar o hide aqui Hide, hide Isso aqui, na verdade, é o nosso objeto original E se eu vier aqui, dar um delete Isto aqui é o objeto do nosso bake É isto aqui que eu preciso fazer o bake com aquela imagem inicial Então, vejam o seguinte, eu fiz o seguinte Open bake widget Não, não quero salvar aqui, está Não, não é isto aqui Open recent my widget Desculpem, my widget Aqui O que eu fiz aqui? Eu simplesmente desmontei o bake para tentar entender, né Ou seja, eu preciso tentar entender como é que se faz isso aqui Vejam, a partir daqui eu vou chamar o pãozinho Eu tenho hide Então, isso aqui, por exemplo, bits hide Vamos colocar o bits hide aqui no hide E bits low, vamos colocar o bits aqui no bits low Vejam que basta eu fazer isso Vir aqui no bake Bake Em algum lugar ele está Ele nem me pediu Mas vejam só Aqui está O que eu precisaria fazer Ok? Tem as texturas, etc, etc Eu nem sei aonde ele foi salvar essas texturas Bake Vou olhar aqui Bake normal my bowel Enfim, no tutorial Enfim, bake normal Ele só fez normal porque só o normal Ah, caspita, cancelar Que só o normal me interessava aqui Bom Vocês ficam sabendo que isto é isto Ou seja O que aconteceu aqui é que São dois processos de bake Eu tenho que fazer um segundo bake aqui Chamar isso aqui Man hide Aqui, colocar no hide Man low Aqui, colocar no low Ok? Vejam que isso aqui vai destruir O que está feito aqui Vocês vão falar Pô, cora, está errado Não, não está É que Bake, vamos lá Agora O que vocês estão vendo é que Subiu toda a base Etc, etc, etc Um subiu em cima do outro Este é Tem sido o problema Ok? Então O meu bake aqui Eu vou precisar Limpar algumas áreas aqui Não Esta aqui De tal maneira que Eu tenha Só a minha parte low Este low veio parar aqui Low Não É bem low Low, low É, não é fácil não Bom Cadê o base aqui Base, bolts, spinner Eu tenho que Bom Vocês já viram que saiu tudo errado Vamos colocar aqui o hide Não, hide Onde é que está o hide? Cássia Vejam que realmente é dose palião Isso aqui, né? Isso aqui está errado em gerenciamento Mas eu já mostrei para vocês qual é o processo O processo tem a ver com isso aqui Vamos chamar todo mundo Eu tinha a impressão Quando você não vê isso acontecer aqui É porque O que que aconteceu? Aconteceu que a parte Que fez o bake Não é profunda o suficiente Eu vou precisar Gerar um controle Dessa tralha aqui Esse controle deverá ser gerado Se eu não me engano Através Do meu Do meu Opa Onde é que está aqui? Low aqui Aqui Pantskill Ok E fazer os ajustes aqui Necessários Ok Eu não vou vê-los Obviamente Ah não Até vou vê-los Como vocês podem ver Ok O que que eu estou fazendo? Estou Gerando Fazendo com que é normal Vejam É Se ajuste novamente A minha superfície Ok Isso aqui É Faço isso aqui Se eu não me engano Aqui no Low Também eu tenho que fazer A mesma coisa Pantskill Aqui Ok Para fazer os furos Ficarem mais Perceptíveis Ok Enfim É isto Isso aqui eu acho que Não é necessário Está lá Essa aqui é a parte de trás Acho que a parte dos 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 nossos Coisas aqui Aqui na frente Como vocês podem ver Então aqui na frente Eu posso pintar Ela fala Está indo muito rápido Pantskill Aqui Mas isso aqui é Isso aqui Ok Bom Vocês ficam sabendo Que é desta maneira Que se processa Ok Eu tenho a impressão Que ficou meio esquisito Vocês vão Ter uma certa Uma certa Dificuldade De entender Eu confesso Que eu tive Essa dificuldade Mas na verdade Eu fiz questão De mostrar Outros vídeos Que tornassem Isso aqui Um pouco mais compreensível O que eu estou fazendo Eu estou Reorientando as normais Porque Quando ele fez o bake Ele fez de qualquer jeito Eu queria que as normais Fossem orientadas De um jeito Mais adequado Ok Então Para isso Eu fiz os ajustes Que foram necessários Aqui Bom Acho que isso Finaliza Essa parte Fundamental A gente vai vir aqui E vamos A gente vai voltar Ao Marmol Set Só que é o seguinte O Marmol Set Ele é um vizinho Ele é um primo Bastante próximo Do Substance Painter E agora Começa A última etapa Da Watt Que é Falar sobre Substance Painter E a gente não vai Abandonar O Marmol Set A gente vai voltar Nele E vai fazer Uma dobradinha Entre o Substance Painter E o Marmol Set Por enquanto É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau